E aí galera, bom dia! São 10h23 da manhã Hoje é dia 18 de abril de 2015 Estamos aqui na BR-410, no estado da Bahia Estamos próximo aí já de Paulo Afonso Mais uns 60km, estamos chegando em Paulo Afonso Estado de Alagoas Passa ali, o dia está bonito, está bom de guerra O jeito é... Quando eu estava vendo um comentário Deixa eu ficar arrumadinho, o que está muito fora dali? Quando eu estava vendo um comentário ali no YouTube O cara comentou ali Naquele vídeo que eu fiz lá falando sobre Inveja que a pessoa entra em uma empresa e tal Ajuda a outra E muita gente tenta que vai Acho que tem um sentido O cara escreveu ali Que eu só falo merda Escreveu meio assim Esse babaca Só fala merda O cara nem ofendi o cara Nem falei o nome dele Mas não ofendi ninguém E... Sei lá né O que que pensa para um homem Tioca em cabeça dessa aí Tá bom Como a maioria está gostando Vamos deixar do jeito que está É... Às vezes tem assunto sem pé e sem cabeça Que a gente faz aí Não... Não agrada né A minoria Mas... Tá bom O canal aí está com quase 15 mil inscritos Quase 4 milhões de visualizações Eu acho que... Caminha mais ou menos por isso aí né A gente vai procurando se aperfeiçoar Todo dia Procurar... Ver as opiniões Ver as críticas Pra tentar melhorar um pouquinho Ver o que que dá pra fazer Mas... Uma coisa que eu tenho que dizer pra vocês gente Eu não... Eu... Sou ser humano Erro bastante Sempre vivo A gente erra como todo mundo Em algumas comentários Em algumas coisas Só que uma coisa que eu vou dizer pra vocês é... Eu não... Não disfarço Eu sou isso aí mesmo Que vocês veem no vídeo Quem me conhece sabe que... Do que eu estou falando Eu não crio um personagem A não ser que eu não estou contando história né Mas... Eu não crio um personagem pra fazer os vídeos Eu sou exatamente... O que eu faço ali Então não há... Uma perfeição nisso tudo Por isso... Existem os defeitos Porque eu sou... Exatamente isso que está no vídeo Não tem... Uma máscara Não tem disfarce Não tem nada Por isso aparece os erros também Evidente né Se eu sou... Normal... Tem os erros também Deixa eu passar essa... Essa moriçoca aí Eu não gosto de filmar com o caminhão na frente Viu? Tem que dar espaço Jacarezão rapaz Olha lá como eu falei Cadê esse jeito se apura Olha... Está vindo outro caminhão lá Mas vai estar assim Jacarezão velho está 200 ali ó Ó... 95 Passei por ele Esse velho está acelerando para o costo de carro Daqui a pouco ele abre a boca É nada cara Esses caminhões velhos aí ó Isso aí é só para engajar a torcida A vez o motorzão velho está moendo de nindo Está zerado Aí o cara vem para cá Olha aquele caminhão aí Tudo arrebentado na lataria ali O cara não rouba né Vai pensar... Você está louco? Não vou roubar um trem desse aí né Tudo arrebentado no caminhão velho desse O Nordeste tem muito isso viu Às vezes tem uma carcaça ali só para disfarçar o caminhão E acaba... Às vezes o motor sendo tudo novo Esteve de freio novo Morcedores molas novas O motor às vezes é disfarçado Às vezes é um motor de 112 Motor de 613 Esses caminhões 1620 que usam muito aí Que o pessoal lá de Itabaiana Sergipe O pessoal não dá muito talento no caminhão não viu Que aqui para cima o caminhão muito brilhando aí chama muita atenção Já viu né O que chama atenção o ladrão está em cima Então é... O pessoal disfarça muito o caminhão Para poder trabalhar um pouco mais sossegado Coloca... Deixa a cabine suja Eles passam uma espécie de cera Uma massa de polir o troço E deixa o caminhão sujar Sujar porque você olha assim parece um caminhão velho Podro Mas na verdade o motor velho a vez está afinado Está tinindo Isso é para disfarçar para ladrão É um exemplo esse jacaré aí atrás Você vê um caminhão daquele ali andando naquela velocidade ali Alinhadinho Às vezes está disfarçado Olha a carne pendurada lá Tem porco hoje O pessoal vive só da BR Exclusivamente da BR Da rodovia Tudo em volta da rodovia Olha eles não tem noção nenhuma Nem seta, não dá nada O cara nem olhou esse cara do mundo para ver se vinha vindo caminhão Simplesmente se jogou no meio da rodovia Fica confiando na freada da lambada Então gente, voltando lá como está dizendo Existe muito isso no Nordeste O pessoal disfarça muito o caminhão Para evitar roubada Não só no Nordeste Igual motoqueiro em São Paulo Rio de Janeiro Os caras amassam o tanque Colocam o tanque amassado Deixa a moto bem Com aparência bem feia Para poder trabalhar de noite Trabalhar sossegado Para evitar que os ladrões roubam Isso aí chama-se estratégia, né? É... Pode ser que talvez não atenue muito, né? Mas ele dá uma boa quebrada, viu? Dá uns... Uns cinquenta por cento ou mais aí na quebra O cara vê aquela moto ali O tanque tudo amassado, banco rasgado Daí o cara chega em casa O cara tira aquele banco Detonado, o tanque detonado E coloca o original novo Já vi gente fazer isso Então... Lugar de muito alto índice de roubo De carro, moto, caminhão O pessoal procura disfarçar o veículo Para evitar o assalto Esse que eu falei que o pessoal passa cera aí Deixa o caminhão... Passa no meio dessas roças de cana aí Com fuliche de cana Aquilo fica imundo Você olha assim de longe Você não dá um centavo pelo caminhão Você tá tudo... Pô, dia vem o caminhão, é um caminhão novo Claro que se você olhar Com um olhar mais... De casa ali, mais perito ali Bem pertinho Você vai perceber que o caminhão tá disfarçado Mas ele não vai chamar tanta atenção, né? De noite Parado num posto Alguma coisa nesse sentido Então há esse disfarce de caminhão Tem muitos caminhões aí Tem uma vez um... Um... Você olha aí um fenimezão Às vezes o caminhão tá com um motor de... Não sei o que que cabra no fenimezão Motor que cabra Tá com um motor novo aí Olha um fietão aí Carcaça antiga O cara vai pensar Ah, eu não vou mais trança aí Isso aí é essa excitação de cabeça E às vezes o caminhão tá... Tá tudo alinhado por ele Então há existe esse disfarce Muita gente cruza caminhões antigos aí Com um motor totalmente novo Sistema de freio modificado Pra vácuo Feio ar Novo Banco com amortecedores É... Você olha assim Não dá nada Não tem muito isso aí Tá muito calor galera Tá 33 graus Logo logo que estamos entrando aqui no... Agrest Na grécia do sertão aí Norgestino Depois de Paulo Afonso aí Estamos chegando Em Alagoas Tá um calor muito forte Isso aí influencia na... Na... Na calibrar dos pneus Os pneus ficam mais... O ar esquenta mais né Ele expande mais Fica um pouco mais cheio E... Borracha né Vai lá põe a mão no pneu Na hora dessa Tá fritando o ovo em cima Faz o asfalto quente Então muitos recapos Soltem aí na asfalto Tem que ver muito pedaço de recap Soltar Porque não aguenta o trâmetro Valeu galera Só fiz esse vídeo aí Pra fazer uma... Um esquema de resolução Pra ver se fica bom Tô todo dia tentando modificar a resolução Pra ver se fica melhor Dá um... Um joinha Dá um gostei Comenta aí se a resolução ficou boa A intenção mais é pra ver a resolução do vídeo mesmo E jogar a conversa fora aí Beleza? Um abraço Tudo de bom Se inscreva no canal Comente Compartilhe Vão fazendo o que a gente puder aí pra melhorar Eu... Se recalcado Vou fazer o que né Espero um dia chegar ao ponto e agradar aí Mas tamo junto Que Deus abençoe todo mundo Meus inimigos Principalmente pra que eles Durem muitos anos Pra que veja A minha glória e a minha vitória Abraço galera Tchau 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 Tchau